Oi pessoal, tô aqui pra iniciar mais uma caçada Uma caçada do Moogle no Final Fantasy XVI Dessa vez a caçada do Belfagor Então vamos lá, caça esse monstro aí Cara, esse sistema de caçadas aí é maravilhoso, tá ligado? Vamos matar esse bichinho aqui que eu tirei pelo caminho Que são níveis bem baixinho, então é de boa de matar A gente tira bastante cano Vamos lá, eu vou falar Vamos lá, eu vou falar Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muita gente já nem vai querer mais saber do jogo, porque eu tô jogando ele em época de prova. Tudo bem que acabou, mas daí eu não tô podendo jogar muito daí. Tem esse problema aí. Mas, no geral, eu tô gostando. Esse lugar aqui eu tinha visto antes. Antes de ter o sistema de caçada do mongol. Eu reparei uma coisa aqui, o Rosário aqui, agora ficou com essa nebulina horrorosa aqui. Eu tava bonitinho. Tá, uma variação de inimigo normal do jogo. Só que, é uma boçade bem da hora. E com mais vida também, né? Não comprei poção desde o último vídeo, tá? Então, vamos ter que fazer essa boçade aqui sem poção. Vamos ver se eu não consegui, né? Caso eu não consiga... Vamos ver se eu não consegui, né? Vamos ver se eu não consegui, né? Vamos ver se eu não consegui. Eu acho que essa daqui vai dar sim. Para fazer sim, não usar nenhuma poção. Eu tenho esse problema. Obrigado. Usa chamas da Fênix. Já tô aprendendo a usar esse bloqueio aqui do Hugo, é fácil, não é difícil não. Tinha um combo com a garuda que eu gostava muito, mas eu prefiro esse daqui do Hugo, porque dá mais dano, né? Ok, não precisamos de poções. É um Iverno, só que é um Iverno com um diferenciado. Então vamos lá, né? Ah, ainda se eu não sei de se eu tivesse explodido, então falou.